Tudo bem, meu amor? Fazendo isso a gente já não dá conta? Não é? É muita pergunta. É verdade, é muita pergunta. É muita pergunta e a gente vai sem tempo. Ah lá, vamos esperar entrar a pergunta, porque eu não quero perder tempo. Ah, entrou. Vitória, aparecida do Santos, do dia 14 de fevereiro de 2000. Gostaria de saber da minha vida amorosa. É Vitória ou Victória? Vitória. É Vitória, não é? É, aparecida do Santos, 14 de fevereiro de 2000. Novinha, né? Novinha. Eu gosto muito dessa energia, 3. Então vamos lá, Vitória. Você é uma menina ciumenta. Você é uma menina ciumenta. E aí o que acontece? Pra você ter um relacionamento agora, não é o ideal. O ideal agora é ela se divertir, vai conhecer um pouquinho mais as pessoas. Por quê? Ela é uma pessoa possessiva. Quando ela gosta, ela é possessiva. Então, no momento, não é pra se envolver. O que é legal pra você é que você precisa ter um caminho de estudo, porque você nasceu pra ser empresária. As mulheres do 3 nasceram pra ser empresárias, tá? E nasceram pra ser bem-sucedidas. Detalhe, você é uma pessoa que vai viajar pra fora do país. Então você tem muito ainda a conhecer na vida. Perfeito. Próxima pergunta enviada pelo Ricardo Tavares Vieira, do dia 14 de abril de 2000. Ricardo. Quero saber como será a minha vida financeira. 14? 14 de 4 de abril de 2000. Com certeza vai dar o mesmo número e aí vai ter uma diferença. Vamos lá. Tá? Ricardo, a diferença do quê? O homem, a mulher, ela é insegura, ela é ciumenta. O homem já do 3, não. O homem do 3 é o homem que tem muita mulher. É o homem que não fica sem mulher na vida. Ele precisa ter uma parceira, precisa ter alguém do lado. E ele é uma pessoa dinâmica. O pessoal do 3, eles são muito dinâmicos. Porém, em termos de trabalho, eles têm uma certa dificuldade. Pra ele arrumar emprego, o legal é ele tomar banho de arueira. E a pedra dele é cristal branco. Tá. Próxima. Luciana Araújo, 9 de dezembro de 70. De novo, quero saber como ficará a vida amorosa. É, olha, o pessoal tá apaixonado. Focado no amor. No amor. Luciana, eu adoro as mulheres do 9. Vou te dar uma receita, porque esse ano, pras mulheres do 9, tá difícil na vida amorosa. Muita separação. Então, pra sua vida amorosa ficar bem, você vai tomar um banho todas as quartas-feiras. De manjericão, cravo, anis estrelado e canela. Você toma esse banho e depois você me procura. Vai chover de homem na tua vida. As pessoas que você tem o dedinho meio errado pra escolher, vai sair da tua vida e você vai encontrar uma pessoa que te ame. Então, esse ano ainda você não se acerta. Mas abril do ano que vem, sua vida vai estar estabilizada. Só segue o que eu te falando. Detalhe, usa uma fitinha vermelha no pulso esquerdo pra poder tirar essa negatividade que você pega dos outros. Tá bom. Mais uma. Paula Abertina Nakazato. Dia 3 de janeiro de 2001. Quero saber se arrumarei emprego. Opa! Mais um 3. Só que eu vou diferenciar esse 3. Minha filha deve estar em casa vendo esse 4 no pé. Então, vamos lá. Emprego para as mulheres do 3. É muito difícil. Vocês precisam estudar muito. As mulheres do 3 têm que estudar. Porque elas são fechadas. Elas não abrem o horizonte. Se você vai falar pra ela, vai pra esquerda, ela só vai pra esquerda. Ela não vai olhar dos lados. O que que tá faltando pra você arrumar um emprego bacana? Olhe dos lados. Escute mais o mais velho. Porque geralmente vocês são um gênio muito difícil. Essa menina, quando a mãe dela gerou ela, ela teve problemas na gestação. Então, o que que acontece? Você vai ter sempre na vida altos e baixos. Mais isso, você tem no segmento religioso. Sua vida vai caminhar. E depois você pode ligar pra mim. Quando ela fala isso... Eu sou fêmea. Elisângela Lucatelli. 25 de outubro de 79. 25 do 10 de 79. Vou voltar a trabalhar logo. Vamos lá. Era uma mulher do 11. Então, mulher do 11 pra esse ano. Tá um pouquinho difícil, mas novembro você pode começar a fazer bicos. Trabalhar é difícil. Porque esse ano é um ano pro 11 negativo. É um ano que ela tem que ter um segmento espiritual. A pedra sua é turmalina negra. E assim, se você quer realmente arrumar um emprego já, você vai tomar banho. A receita é básica. Segunda, terça e quarta, a água está nova. E você vai tomar banho de arueira do pescoço pra baixo. Pra poder tirar essa energia que você tá o ano todo carregando negativo. E detalhe, não fica do lado de pessoa negativa. É péssimo. A sua energia absorve tudo isso. Se você fizer isso, como eu tô falando nas lives brincando, eu vou esperar meu panetone em dezembro. Boa. Mais uma. Ó, várias hoje, hein? Muitas. Não é? É. Maria Helena da Silva, no dia 7 de julho de 1958. Quero saber da minha vida amorosa. 7 de julho. 7 do 71958. Gente, o pessoal tá difícil na vida amorosa, né? E no trabalho, ontem foi tanta pergunta sobre trabalho, né? Muito, muito trabalho. Na Liga ontem, muita pergunta sobre trabalho. Mas vamos lá. Uma mulher dos 6, mulher dos 6 tem muita dificuldade. Elas são muito teimosas. Então vamos lá. Abre seu coração, Maria Helena. Por quê? Porque você é uma mulher que não olha dos lados. Vamos olhar dos lados. Às vezes tem uma pessoa bacana do lado, mas ela tá na vida dela, ela não quer enxergar, ela não sai pra fora. Então, Maria Helena, eu vou falar pra você hoje. Olha dos lados. Tem uma pessoa do lado te esperando, você não tá olhando. Ó. E o garanto, viu? Opa. Mais uma. Valdileia de Brito Silva, do dia 17 de outubro de 1988. Será que trabalho esse ano ainda? Tá muito difícil o trabalho pras pessoas. Demais, né? Tô vendo que eu vou ter que fazer um dia. Vou ter que fazer um dia de caridade. Outra do 11. Pode ver. As pessoas que mais perguntam de trabalho é o 11, o 9 e o 10. É mesmo? Por quê? Porque eles não se cuidam no campo espiritual. E eles precisam do segmento religioso. Seja igreja, budismo. Eles, por quê? Eles trazem muita negatividade. Vamos lá. Valdileia, qual que é o seu problema hoje? Você é um imã. Se eu estiver bem, você absorve. Se eu estiver mal, você absorve. Você vai comprar hoje, amanhã que seja, tá? Uma turmalina negra e carregar no peito. Hoje eu estou com citrino. Tá? Mas por quê? Vai virar um mês. Eu quero uma estabilidade. Então, você vai colocar turmalina e citrino. Você consegue trabalhar sim. Dezembro. Agora não. Porque sua energia está baixa demais. Então, você precisa neutralizar isso. A mesma receita que eu ensinei para o outro rapaz serve para você. Aroeira, três dias seguidos. Você tomar um dia não vai funcionar. Por quê? Ela pega muita energia dos outros. Então, tem que ser três dias seguidos, porque três significa caminhos abertos. Três significa vitória. Então, faça isso que você vai ter resultado. Mais uma. Stephanie Raimundo. Stephanie como escreve com PH. Dia 27 de maio de 1999. É Stephanie. Stephanie. Isso. Raimundo, 27, 05, 1999. Quero uma orientação geral. Opa, vamos lá. Já ia mudar. Primeiro, pelo nome dela. Quando você coloca PH no nome, tá? Que nem Stephanie. Como que fica a pessoa? A pessoa fica em oscilação de humor. Ela tem que tomar cuidado com o humor dela. Detalhe. É uma pessoa com esse nome que tem tendência a ter muito sono. Então, ela vai ter que colocar debaixo da cama dela uma pedrinha, um cristal branco. Viu, Stephanie? Então, o que detalhe? Vamos lá. Vida amorosa, uma coisa rápida. Você precisa mudar seu gênero. Tem um gênero difícil, profissional. Ela é uma pessoa próspera. É uma pessoa que tem... Se ela estudar hoje, amanhã, ela pode ser uma delegada, porque tá no caminho dela. Ou ela vai trabalhar na área de proteção ou na área de medicina. Olha. É os dois caminhos da sua vida. Então, não vá pela amizade. Vá por você. Estude. Olha a sua história que você tem com a sua mãe, com a sua avó. Olha o que elas passaram na vida. E aí, você vai mudar a sua. Faça diferente. Não faça igual. Mude. Perfeito. Ótima orientação, né? Próxima pergunta. Luciana Souza de Almeida. Como? Luciana Souza de Almeida. Ela tem o sobrenome. Souza conhece. 2 do 4 de 1979, 2 de abril. Vou arrumar emprego logo... Vou arrumar emprego logo na área da radiologia. Vamos lá. Você vai começar a tomar um banho já de agora, toda semana, de água de anis estrelado, porque você tem uma energia branca. Vai evitar de usar preto na sexta-feira. E quando for finalzinho de outubro, se você começar agora, no começo de setembro, a mandar currículo, com certeza você vai arrumar na sua área. Mas vamos tirar um pouquinho essa energia que você reclama muito. Não fica perto de quem reclama. Porque, exemplo, quem reclama, gente, só traz energia negativa. E as pessoas hoje, elas estão reclamando demais e elas não estão olhando para ela. Olhe para você, você especial, inteligente e não tem nenhuma negatividade. A não ser que você pegue a dos outros. Banhozinho de água de anis estrelado, finalzinho de outubro você já está empregada. Maravilha. Vou dar o telefone da Marcia Europeia. Essas são as perguntas que a gente vai responder hoje. A gente sabe que são muitas perguntas. Tem, além da participação da Marcia, tem a Liga Esotérica, que é a última quinta-feira do mês, que você pode vir aqui, pessoalmente, no térreo da Paulista 900. Mas até lá, você pode ligar para a Marcia Europeia, 11-99308-5140. No Instagram e no YouTube, você encontra a Marcia como Mãe Marcia Europeia. Tudo junto. Mãe Marcia Europeia. Perfeito. E detalhe, quando eu sair daqui, eu sempre escolho a primeira pessoa que se inscreveu na gazeta e a última, e faço a cabala na minha live, no meu Insta. Entendeu? Primeira pessoa que se inscreveu na arroba gazetamulheres, primeira e última, ela faz no Insta dela, que é Mãe Marcia Europeia, a cabala. Arrasou. É um jeito, né? É um jeito para ajudar. Ai, com Deus, meu amor. Muito obrigada. Amém. Bom fim de semana. Obrigada pra nós. Obrigada.